Música 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 Aleluia! Música 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 Amém. 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 O coração da vida é um milagre A grandeza, o cantar de chora, o cantar de riqueza O seu precioso, o cantar de riqueza O cantar de riqueza, o cantar de riqueza 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amina Amina Aleluia Amina Pufu Não dá Não dá Não dá Não dá Amina 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 O que é que eu me lembro? O que é isso? Eu sinto dan o amor Eu sinto dan é o amor Eu me laatste Eu sinto dan o amor Eu sou como você Eu vou me amar Eu não me esqueço Eu sou o amor Eu não sinto em dia Eu sou o amor Eu sinto dan o amor Eu não me esqueço E assim na exceboa E a minha vida em conta E a minha motiva em show E a minha vida em geehrta seja E a minha vida em conta Tozinha e a minha vida em conta E a minha vida em conta A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 I thank God that I am healed. I thank the program of my ears when the prayer for me... Então eu recebi Eu fui para o dia 24 no dia Eu estive lá, sentado Eu tive três problemas Minha esposa conhece E ela estava lá Ela não veio para Inglaterra Mas ela ficou lá Por favor Eu pedi para o Senhor Quando eu tive a conferência Eu pedi para o Senhor Eu pedi para o Senhor E fazer um grande miracle para mim Eu estava muito ansioso E eu queria ficar na conferência Até a conferência E até a conferência Eu tive um problema Eu tive um problema No meu meu braço Eu fiz um problema Eu fiz um problema Eu fui um problema Eu fiz um problema Eu fiz um problema Eu fiz um problema Então, os problemas foram Foi descanso Então, ela foi muito orgulhosa de meu dia, mas ela não ouviu nada, mas ela não pode simplesmente testificar nada aqui. A gente, o que a gente fez o testemunho na frio, eu estava me viando. Alguns que estão ali atrás, talvez, para que as pessoas não tenha que ser capaz. Ok. A gente tem que fazer isso. Mas você quer fazer isso. Você quer fazer isso? Não, não é? Não, não é? Ela tem um grande teatro. Você pode ver aqui. Ela tem essa... Ela tem essa... Você vê? Mas, às vezes, eu pedi consertação para mim, mas eu pedi consertação para mim, mas eu pedi consertação para mim. These nerves, even the sorrow, even though he can't. Yes, she could feel great pain. And she failed even to clean some simple clothes. I am very grateful from since yesterday because I have had the great difference. When I was unclean, I was looking forward to it. And I had the best idea to keep this medicine in my home. In June of 2018, my daughter moved my daughter because of my sister's name. And she was a musician with my daughter. Ela não tem muito pain, nem o... ...não... 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 ...não, eu tive muito pain com essa mão, essa mão... ...não... ...eve na manhã, quando ela acordou, She walks up, she feels, she could feel very heavy as if she had not slept. It had taken like two months. Since yesterday, she could not feel anything and when she woke up, she felt everything is green. I am so grateful to the Lord, even though I passed through some healing lessons that healing me yesterday to be here. ... I am so grateful, but God is going to... ... ... ... ... Obrigado.